Dá-lhe, dá-lhe, maconheiragem! Estamos aqui para mais um vídeo desse que é o canal de gastronomia, canábica e ativismo mais da hora da internet brasileira, latino-americana, abiala e mundial. Seguindo na nossa série Smash Burger, estamos nos acompanhamentos, chegando bem pertinho do Smash, vamos fazer uma deliciosa Onions Rings, ou seja, em bom português, anéis de cebola. Solta a vinheta! Sem maiores delongas, os ingredientes aparecem nessa tela que você está vendo. Eu vou explicar para vocês como fazer anéis de cebola, que é muito fácil, tem apenas alguns segredinhos. Eu deixei a cebola inteira para vocês verem eu cortando ela dessa vez, é importante para o processo. Tenho aqui duas tigelas, uma vai ser para a massa, vou deixá-la separada aqui, junto aqui com a minha cervejinha que eu vou dar uns gole, não, faz parte do rolê. E nessa outra tigela aqui eu vou colocar a cebola. Aqui nessa prosaica tábua de madeira, vou arrancar aqui a cabecinha da cebola e aí com casca mesmo eu vou cortar aqui ó, uma tira de mais ou menos um centímetro. Aí perceba que é fácil você retirar a casca. Esse bolzinho eu vou deixar com água, você vai delicadamente separar os anéis e aí você vai colocando na água. Para quê? Para conservar sem oxidar e ao mesmo tempo para ir retirando a acidez da cebola, ela fica mais gostosinha quando ela fica de molho na água. Eu gosto de acidez também, claro, mas há limites. Esse pedaço aqui fica ao seu critério se você vai ou não querer fritar ou vai querer guardar para refogar, por exemplo. Você vai repetir esse processo, né, até terminar a sua cebola. Perceba, jovem padawan, que uma cebola rende muitos anéis. Então aqui ó, tirei a casca. Isso aqui ficou meio torto, né, vou até dar uma nivelada porque eu sou fresco, mas não é obrigatório não. Vamos separando os anéis e jogando na água. Vamos deixar aqui a cebola reservada de lado. Como eu quero que essa massa seja infusionada, vou derreter 10 gramas de manteiga canábica de ladinho aqui, tá? É daquelas massas que não tem uma medida perfeita, é no zoiômetro e é uma delícia. Abre uma cervejola da sua preferência, tá? Eu gosto dessa daqui porque ela é comunista. Mentira, não é comunista, gente. Porque tem gente que leva muito a sério, né, depois aparece alguém aqui. Ah, como você fala que essa marca é comunista? Não, não é comunista. Tem nada de comunista. Salzinho. Aqui ó, minha manteiga derreteu. Vou jogar aqui junto com a cerveja, aqui ó, minha manteiguinha canábica. Todos os itens estão infusionados desse hambúrguer, né? Você não precisa fazer necessariamente assim, tá? Mas eu tô ensinando a fazer de todas as possibilidades. Vem com farinha de trigo. Não pode estar líquida a ponto de não envolver a cebola, mas também não pode ficar sólida. Então vamos botar mais farinha. E mexe bem pra evitar os grumos, tá? Se sentir que tem uns gruminhos, vai desfazendo eles assim contra a parede do bowl, que nem eu estou fazendo agora. Ó, ficou com a massa aqui relativamente lisinha. Se tiver um outro gruminho também não é nem o fim do mundo não, tá gente? O problema é se ficar grumadasso com uns pedaços de farinha. Isso aqui vai dar até um toque de crocância. Dá uma provadinha no sal. Afinal de contas é aqui que vai estar o sal da sua receita. Eu gosto muito de fazer essas coisas com o rachim. Por quê? Porque ele é prático. Você pode fazer com o garfo, com a mão, do jeito que você quiser. Então escorreu bem aqui, ó. Vai passar na massa. Escorreu? Vai jogar aqui no óleo, frio mesmo. Ai, Caio, mas essa cebola vai ficar horrível sim, porque ela é o seu teste. Na hora que ela começar a fritar, você sabe que o óleo tá bonzão e é hora de colocar as outras. Agora a cebola tá começando a fritar, indicando que o óleo está chegando na sua temperatura ideal e a gente já pode ir preparando e jogando novas cebolas. De leve, joguei. Olha aqui o meu pratão cheio de anéis de cebola. Ó que coisa mais linda. Pra vocês verem, crocante, a massa cresce, dá volume. Isso é uma delícia. Olha aqui, ó, a casquinha, cebola cozida por dentro. Está pronta. Mais uma receita infusionada. Essa daqui fica de leve, porque vai ali pro óleo, uma parte vai embora mesmo, mas não quer dizer que se perde tudo. Além disso, ela vai ser acompanhada de smash burger, que vem com maionese de alho, geleia de bacon, só loucura. Com esse vídeo aqui, encerramos o terceiro de quatro vídeos. Então não se esqueça, curta, compartilhe, comente aqui o que você achou, se você gostou, se você teve alguma dúvida. E obviamente, cogite financiar o nosso trabalho das mais diversas maneiras que são possíveis, como comprando nossos produtos, sendo meu aluno ou minha aluna no curso do Cozinha 420. Absolutamente tudo aqui nos comentários. Segue a gente nas redes sociais e, mais importante do que tudo, cogite fazer parte dessa comunidade e ser apoiadora, apoiador ou membra ou membro desse canal, demorou? Vocês são lindes. Semana que vem estaremos com o Smash Burger, acompanhado de todas as bagaças que você viu aqui. Vai ser uma loucura. Eu só tenho que me segurar para não comer mais cebola. Tchau. 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 Tchau.